Boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bianca, gente, e hoje eu vim trazer a informação pra vocês sobre o Moda Center, sobre o novo decreto do estado de Pernambuco e também trocar algumas informações aqui com vocês. Por exemplo, gente, aqui onde eu moro, eu moro em Sergipe, aqui o decreto foi o seguinte, durante a semana tem o toque de recolher a partir de 8 horas da noite a pessoa não pode mais estar nas ruas, se não tem que dar alguma explicação e aí os policiais podem até nos conduzir a delegacias. É um resumo mais ou menos do que eu vi. E finais de semana, bares, restaurantes não podem mais abrir, né? Somente, por exemplo, farmácias, mercadinhos poderão estar abertos, certo, gente? Então aqui já começou a reduzir o comércio. E com isso, quem sofre somos nós também, né, que fazemos parte do comércio como lojas. E, gente, vamos lá. Hoje, na manhã de terça-feira, os prefeitos de Caruaru, Toritama e Santa Cruz participaram de uma reunião online, vou colocar aí uma foto pra vocês verem, para discutir medidas que serão adotadas no novo decreto estadual, que começa a vigorar a partir da próxima quinta-feira, dia 18. Agora, essa quinta-feira já vai estar valendo, gente, o novo decreto. Ou seja, até ontem, até hoje, né, teve a feira no Moda Center. E a partir de quinta-feira já começa o novo decreto. Então, assim, o Moda Center, gente, vai estar fechado. Então, somente vendas online, os lojistas vão, alguns lojistas vão sim continuar com as vendas online. Então, vocês que estavam se planejando viajar essa semana, eu aconselho que não vão, porque não vai estar aberto o Moda Center. Eles somente vão estar fazendo entregas nas excursões. Eles também não vão deixar o fluxo, nada de acumular pessoas na entrada do Moda Center, tá certo? Então, a gente já tem que começar a se antenar em relação a isso. Buscar lojas que estejam entregando online. Porque, gente, nós lojistas sabemos que mês de janeiro e fevereiro sempre é uma baixa, muito antes do... por conta do Covid, né? Isso sempre foi assim. E a partir do mês de março é quando a gente começa a vender legal. E, gente, mais uma vez começou aí a reduzir. E isso nos prejudica, né? Prejudica o comércio, prejudica o turismo. E vamos lá. Serão 11 dias de quarentena e apenas as atividades essenciais estarão liberadas. O que suspendeu... Repetindo, recapitulando, desculpa. Serão 11 dias de quarentena e apenas as atividades essenciais estarão liberadas. Isso, com isso, né? Coincidiu a suspender as feiras de confecção nas três cidades, gente. Ou seja, Caruaru, Toritama e Santa Cruz já estão com o novo decreto. A partir de quinta-feira já vão obedecer esse novo decreto, tá certo? Com o decreto de quarentena as feiras do Estado estarão proibidas, tá certo, gente? Pra mais informações, eu vou deixar aqui o Instagram pra vocês seguirem. Eu vou deixar o link desse Instagram aqui embaixo na descrição. Vocês apertam no link e vão seguir porque ele dá informação todos os dias sobre tudo que vai acontecer nas feiras, né? Nas três feiras. E, gente, aproveitem também pra conhecer lojas que estarão entregando via online, né? E vocês começarem a receber os catálogos, a ficar atualizados, né? Então, eu vou estar deixando aí. E aí, vocês vão lá, comenta na última foto que vocês foram lá através do meu canal. Pode ser? Me ajuda lá pra eu estar trazendo mais informações aqui pra vocês também, tá certo, gente? Eu quero também, antes de finalizar esse vídeo, saber como é que tá aí onde você mora. Fala assim nos comentários, e isso vai me ajudar muito pra eu estar passando mais informações aqui pra todos vocês. Comenta assim, oi, Bianca. Eu sou, por exemplo, eu sou de Sergipe. Aqui começou um decreto, está proibido tais coisas, outras coisas vão funcionar. Comenta aqui embaixo e me explica como é que tá aí na sua região onde você mora, tá certo? Eu vou querer essa troca aí de vocês. Deixa o like aqui no meu vídeo também. Vamos lá pra eu estar trazendo mais informações, gente. E é isso, isso já era esperado, né, gente? Na verdade, porque nos jornais já está sendo informado que dessa vez está pior, né? O segundo, essa segunda onda agora tá bem pior. Os hospitais aqui mesmo, onde eu moro, estão super lotados. Os jornais todos os dias passam que tá sem leitos, que pras pessoas se cuidarem. E, infelizmente, começam a vir essas regras pra fazer com que a gente seja forçado a fechar pra diminuir, né? Enfim, gente, vocês comentem aqui embaixo se vocês concordam ou não com o fechamento de tudo. É porque, assim, é complicado pra nós lojistas, porque é aluguel, as contas não vão parar de chegar. E a gente vai ser totalmente prejudicado mais uma vez, né? Porque a gente que trabalha com loja, a gente depende muito que o comércio todo gire, que o turismo gire. Enfim, já vamos também ficar limitados de viajar. As coleções já estavam começando a vir. Essa semana já foi totalmente coleção outono e inverno e estavam lindas as coleções. Eu indiquei bastante aqui no YouTube também. E é isso, tá, gente? Vamos ser prejudicados um pouquinho. Porém, eu entendo que mandem fechar pra diminuir os riscos, né? Da gente tá no meio de aglomerações, enfim. Porém, prejudicados por outro lado, porque realmente as contas não vão parar de chegar. Eu mesma, a minha loja está fechada. E eu estava procurando um ponto pra me mudar. E com isso, gente, eu até pensei melhor e vou dar realmente um tempo. Eu vou ficar aqui onde eu estou vendendo online. Eu estou com a minha loja online. E quando passar isso tudo, eu vou retornar com a minha loja, tá certo? Lembrando que eu tinha loja já há quatro anos. E, enfim, vamos ter que nos renovar mais um ano, mais uma vez. O diferencial é que esse ano a gente já passou por algo parecido, né? O ano passado, que foi quando foi o susto. Esse ano realmente é dificulta, porque a gente já vinha mantendo, mantendo, né? Tentando ficar ali abertos. Mas vamos lá, gente. Se renovem. Usem bastante das suas redes sociais. Invistam no seu Instagram. Não parem de vender online. Muita gente ano passado acabou. Não tinha loja online. Parou de vender online. Isso prejudicou muito na sua loja. Não conseguiu retornar. Quando liberaram pra gente abrir, não conseguiram retornar. Enfim, o que eu aconselho é isso. Pra que vocês se esforcem. Pra que vocês não fechem as lojas. Pra que vocês continuem com as lojas online. E é isso, tá bom? Esse foi o recado de hoje que eu vim dar pra vocês. Eu espero muito que dê tudo certo aí onde você tá. Não desista. Eu sei que não vai ser fácil. Fiquem com Deus e até os próximos recados que eu tiver pra dar. Eu tô de olho em tudo, tá certo? Não esquece de seguir esse Instagram aí do Moda Center. Fechou? Até o próximo vídeo, gente, ó. Fiquem com Deus. E lembrando, a partir de quinta-feira, dia 18, agora do 3, já vai tá valendo o novo decreto. Tá certo? Eu segui a página também do Governador de Pernambuco. Isso é muito bom pra gente também se antenar, né? Sobre as novidades. E sobre também as feiras do Moda Center. Então, é isso. Qualquer novidade, qualquer aviso, eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Agora, gente, ó, uma coisa que eu observei bastante nos Instagrams é que as lojas já estão com tudo sobre as vendas online. Ou seja, eles também têm muitos clientes que são antigos e eles vão dar prioridade a esses clientes antigos. Então, nesse momento, é bom a gente não se apegar somente com algumas lojas. A gente tem que conhecer outras lojas pra gente não ficar sem mercadoria, tá certo? Esse é um conselho que eu dou. Não se apegue a um lojista. Vamos conhecer mais lojistas, porque pra você não ficar na mão, tá certo? É isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vai dar tudo certo. E tchau. Tchau. Tchau.